Para nos ajudar a compreender melhor esta doença, é hoje o nosso convidado Rui Tato Marinho, o diretor do Programa Nacional para as Hepatites Virais, a quem agradecemos a presença. Boa noite, bem-vindo ao Fala Portugal. Já foi criada uma Task Force para acompanhar a evolução desta doença. Que dados novos é que tem até agora? Os últimos dados que temos foram aqueles que foram divulgados ontem, que são oito casos, como disse, e muito bem, suspeitos em investigação. E como é que é feita essa análise? Nós estamos a falar de uma hepatite aguda de causa desconhecida, pela definição da Organização Mundial de Saúde. Portanto, estamos a falar de um inimigo que nós não conhecemos. Portanto, por isso é que falamos em casos suspeitos em investigação. Ainda não descobrimos se é um vírus ou se é outra entidade. Por isso é que estamos assim um bocadinho no desconhecido. Sabemos, de certeza, que é a tal hepatite aguda. Portanto, é uma inflamação aguda no fígado. Agora, não sabemos ainda a causa, por isso é que não podemos dizer se é Z ou que é P. Portanto, não temos ainda a causa bem determinada. Mas a criação desta Task Force é para, no fundo, conseguirmos ter aqui uma monitorização melhor destes casos suspeitos? É isso? Exato. O que é uma Task Force? Uma Task Force é um grupo de 13 pessoas com várias especialidades, a saúde pública, especialistas de fígado, como eu, é patologista, pediatras, jornalistas também, que fazem parte da Task Force, para tentar colher dados, investigar e depois tentar chegar a uma conclusão, além de também comunicar com a Organização Mundial de Saúde, com as estruturas europeias. Com o Centro de Doenças também? Exatamente. Portanto, para trabalharmos todos em conjunto. O que é que isto é? Eu diria que será, por falar, o corpo de intervenção da saúde. Portanto, nós descobrimos que havia ali um foco que deixava alguma preocupação, não alarme, mas alguma preocupação, e a Direção-Geral de Saúde criou rapidamente e também aprendeu com a Covid, assim, um grupo de trabalho em meia dúzia de dias para começar a lidar com isto e tomar as medidas que forem necessárias. Outro, e o que é que se sabe até ao momento? O que é que nos pode dizer? Sabem-se algumas coisas, não se sabe tudo. Sabe-se que é tal a hepatite aguda, que é uma inflamação no fígado, é, por exemplo, quando nós temos uma inflamação no nariz, ficamos com o nariz vermelho, dói, etc. O fígado fica inchado, fica vermelho, também pode doer e provoca alterações nas análises do fígado, superiores a 500. O normal é 30 a 40. Portanto, sabemos que há uma hepatite aguda. Sabemos que afeta muito crianças pequenas, a média de idades será os 3 anos, que em cerca de 10%, agora, sabe-se que é menos, pode evoluir para transplante. A criança pode ter que substituir o fígado, daí a nossa preocupação inicial. Em alguns casos sabemos que é um tipo de vírus, já nosso velho conhecido, mas que se poderá ter tornado mais agressivo agora, depois da pandemia ou durante a pandemia. Portanto, temos algumas certezas. Agora, falta saber qual é o criminoso que está a provocar isto tudo. Há tal hipótese do adenovírus, mas não há certeza absoluta. Algum dos casos suspeitos em Portugal evoluiu para uma situação de transplante? Todos evoluíram muito bem, muitos já tiveram alta. Portanto, nenhuma delas foi uma hepatite grave. E que sintomas é que devemos estar atentos? Sintomas, em alguns casos, a pessoa pode ter... A pessoa não, a criança pode ter febre, pode ter dor de barriga, o fígado fica aqui do lado direito, ela pode ter dores no fígado, pode ter diarreia. Um caso assim mais preocupante é aparecer com os olhos amarelos, com o branco dos olhos amarelos, é chamada ictrícia. Mas começa por sintomas que não são nada típicos da tal hepatite. Em que momento é que esta doença se pode tornar num problema de saúde pública? Repare, os números são 300 a nível mundial. O globo tem 7 bilhões de pessoas. Mesmo em Portugal estão descritas 8 crianças suspeitas. Nada está confirmado. Todos os dias, só para se ter uma ideia dos números, nascem 220 crianças em Portugal. Nem há uma criança com a hepatite aguda todos os dias neste momento. Nós queremos acreditar que isto se calhar até vai amainar, não vai ser tão grave como nós estávamos a pensar ao princípio. Por exemplo, no Reino Unido, em Inglaterra, o número de casos já diminuiu. O número de novos casos que estavam a aparecer, que atingiam o pico, já diminuiu. O número de casos que foram para transplante já diminuiu dos 10% para os 7%. Portanto, temos aqui alguma esperança que as coisas não vão correr mal. E reparem, são 300 casos em todo o mundo. E em Portugal, o fato de serem tão poucos casos, até nos permite dizer que neste momento é uma situação rara. Há definições médicas do que é uma doença rara, e há muitas doenças raras. Isto neste momento é uma situação rara, que nos preocupa por ser nova. Por isso é que criámos a tal brigada anti-hepatite, digamos assim, a tal task force. Falou há instantes da pandemia. Que relação é que pode haver aqui entre a Covid-19 e a hepatite? Nós na pandemia vivemos de determinado modo, que não é habitual nós vivemos. Estar fechados em casa, não contactar com as pessoas, não ir aos restaurantes, não ver jogos de futebol, não ver festas, andarmos com máscaras. Portanto, isto alterou o equilíbrio entre os vírus que fazem parte da nossa vida. Uns são bons, outros são menos bons. Há uma hipótese que estas crianças, e a questão é, porquê é que são crianças de 3 anos, em média idade? Porquê é que não é um adulto com 50 anos? Não tiveram tempo de desenvolver alguma imunidade? É uma altura em que elas desenvolvem imunidade, se vacinam de forma natural, porque contatam com outras crianças na escola. E não foi o que aconteceu. E não foi o que aconteceu. Portanto, há essa hipótese realmente de ser um efeito secundário do confinamento. Teve que ser necessário, obviamente, mas poderá ter provocado esse efeito. Porque as crianças durante a pandemia, nomeadamente estas crianças inglesas de 1 a 4 anos, não tiveram muito contato com o tal adenovírus. E ele agora poderá estar a vingar-se e estar a provocar este hepatite. Doutor, muito obrigado pelos agradecimentos. Até uma próxima oportunidade aqui na Rádio TV. Obrigado a nós. Obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite.